A operação começou nas primeiras horas desta terça-feira e foi realizada na zona urbana e rural de Nepomuceno. Foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão, que resultaram na prisão de 4 homens e na apreensão de um menor. Várias denúncias, principalmente da zona rural, nos levou a realizar essa operação em várias pessoas nessas comunidades. Além das prisões, foram apreendidos crack, maconha, balança de precisão, vários aparelhos de celular, notas de dinheiro em real e euro, um notebook, arma de fogo e munições. Todo o material e os envolvidos, que segundo a polícia militar, alguns deles já tem passagens pela polícia, foram encaminhados para a delegacia de polícia civil de Nepomuceno. A operação foi realizada após várias denúncias da população. É importante essa parceria porque eles é que estão mais cotidianamente passando por essa situação e nos passam essas denúncias. Às vezes a gente até desloca no local e não consegue achar nada, mas dessa vez, através de mandar de busca e apreensão, várias incursões nesses locais e nos leva a tirar pelo menos alguns, que ainda não foram todos, que alguns conseguiram safar, mas a gente vai continuar desencadeando operações para tirar todas essas pessoas envolvidas no tráfico de drogas nessas localidades.